Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o shampoo da Nina e o creme da Nina Eu falei um pouco lá no Instagram e eu acabei comprando só o shampoo e o creme de hidratação dela Eu queria falar um pouquinho do que eu tenho achado porque eu já usei algumas vezes E eu já falei aqui sobre o outro shampoo da Nina, o micelar, né? E o meu cabelo deu super certo com ele Eu sei que algumas pessoas falam que não dá certo com a seda Na verdade eu também costumo não usar shampoo da seda, outros shampoos da seda Mas o meu cabelo deu super certo com o micelar E aí ela relançou o micelar, né? E esse daqui que é colágeno e vitamina C E aí eu aproveitei pra testar esse daqui Que ele é regeneração e luminosidade Fala que combina colágeno e vitamina C, né? Cuidado profundo dos seus cabelos para regeneração e luminosidade incríveis Fala sobre o colágeno, né? Que é conhecido por ajudar a proporcionar firmeza Auxiliando a regeneração das fibras capilares enfraquecidas E a vitamina C é um antioxidante essencial para a produção de colágeno E atua como potencializador da luminosidade dos fios A máscara também é quase a mesma coisa, olha Fala a mesma coisa, né? Fala a regeneração da suavidade, brilho e força devido à quebra com o uso da linha completa E ela é assim, branquinha Ela tem um cheiro cítrico Ela não é tão mole Mas também ela não é muito consistente Gente, ela tem um cheirinho bem suavezinho Mas você sente lá no fundo o cítrico E aí eu estava precisando só de shampoo e de creme Isso aqui é até mais fácil de encontrar Mas isso aqui, eu fui em tudo quanto é farmácia Daqui de onde eu moro E eu fui em umas 5 ou 6 farmácias, se eu não me engano E eu só encontrei em uma E foi R$16,50 Esse aqui está o preço normal do shampoo Aqui nas minhas redondezas foi R$9 O que eu posso dizer sobre ele no meu cabelo Meu cabelo é um cabelo cacheado, né? E eu uso prancha, escova, secador, esse tipo de coisa Usando ele e falando dele Eu acho que ele limpa bem o cabelo Sem deixar o cabelo esturricado, sabe? E eu achei que deixa o cabelo macio Mesmo sem eu usar a máscara Que normalmente eu não uso condicionador Eu uso sempre uma máscara E eu achei que ele fica super macio Meu cabelo também ficou super macio com a máscara E fica cheirosinho Mas aquele cheiro bem suave E eu gostei bastante Eu não sei se eu usasse condicionador ou creme pra pentear Se seria melhor Óbvio que se eu tivesse todos os produtos É melhor, né? É sempre bom usar uma linha inteira Eu gostei bastante Se você gosta de produtos que deixam o cabelo macio Ajuda na hora de pentear o cabelo O cabelo fica bem gostosinho mesmo Malhável Tem um cheirinho bem delicado O meu cabelo super aceita os produtos dela Agora eu tô procurando a nova versão do micelar Que eu gosto também do shampoo transparente Ah, e é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de curtir o vídeo Compartilhar e se inscrever aqui no meu canal Para você assistir os próximos vídeos E até o próximo vídeo